Com a dengue não se brinca, então faça parte do exército contra o mosquito. Veja se em sua casa existem criadouros e acabe com a chance da dengue se espalhar. Água parada, vaso de plantas, caixas d'água, ralos, pneus velhos, bebedouros de animais e muitos outros criadouros podem estar aí, escondidos na sua casa. Prefeitura de Mojimirim, cidade sustentável. Quem circula por diversos bairros nos quatro cantos da cidade já encontra o reflexo da greve dos coletores de lixo e dos funcionários da limpeza urbana. Assim como em outras cidades do estado de São Paulo, Mojimirim também está em greve. Os profissionais querem reajuste e equiparação salarial da categoria, além de benefícios. Hoje, os salários giram em torno de R$ 970,00 em Mojimirim. A coletora que eu estava falando, é lá em São Paulo, lá no ABC Paulista. Lá parece que está R$ 1.145,00 na carteira. Aí é justo que nós aqui, né? Que está o quê? R$ 970,00 aqui na carteira, o coletor. E aí também é do TIC. Do TIC. O TIC está... Aqui está R$ 350,00. O sindicato veio e falou para nós que lá está R$ 580,00. Olha que diferença. A gente queria ver se conseguisse um aumento, né? Porque o serviço que a gente faz não é fácil, não. É ganhar pelo menos, que nem a costurban tem em outros lugares. Os coletores ganham bem mais do que nós e tem convênio médico. Nós não temos. A negociação junto ao sindicato patronal é feita pela Ciemaco de Piracicabe Região, Sindicato dos Trabalhadores e Empresas da Limpeza Urbana. A reivindicação é de reajuste salarial de pouco mais de 11%. Foram oferecidos 7,68%. Como as partes não chegaram a um consenso, o Tribunal Regional do Trabalho, em audiência de conciliação, propôs um reajuste de 9,5% para tentar dar fim ao impasse. Sem acordo, a paralisação acontece por tempo indeterminado. Nos próximos dias, o cenário das ruas de Mojimirim vai ser este. Centenas de sacos de lixo jogados pelas calçadas. Os coletores em greve trabalham em esquema de coleta. Ou seja, o lixo que seria coletado nesta terça-feira nas regiões de Martim Francisco, Jardim Planalto, Maria Beatriz, Parque da Imprensa, começaram na terça-feira à tarde e devem terminar somente no final de semana. Na quarta-feira, os trabalhos começariam na Zona Norte e Zona Leste da cidade. Porém, os lixos continuarão nas calçadas, pelo menos até que a greve termine ou a situação seja normalizada em Mojimirim. Diariamente, Mojimirim produz uma média de 50 toneladas de lixo. Os funcionários só não cruzaram os braços totalmente porque o TRT exigiu um mínimo de 70% de trabalhadores nas ruas em todas as cidades que aderiram à greve. Por isso, a coleta está atrasada. Com a greve, dois caminhões estão nas ruas e só parte dos coletores trabalha. Ainda assim, com um ritmo bem diferente, sem correria na execução dos serviços. Não é para prejudicar a população, é para ver o nosso lado, né? Que não merece quantas pessoas nem vivam, nem estão coletando. E a pessoa pergunta quanto ganha e nem fala para eles. Ô, louco, mas vocês ganham muito pouco. Bom, as pessoas na rua também, vendo que o lixo está ficando, respeitar mais nós também, que muita gente não respeita. O que falta? É, muita gente coloca vidro no meio. Pelo menos se vocês estiverem vendo agora, né? É, vamos colocar vidro no meio para nós. Tchau, tchau. Tchau.